Bom dia menino, eu sou o Dudu, sou meliponicultor e de vez em quando eu sou apicultor. E sou apaixonado com as abelhas. E desde a minha infância, que eu vejo falar casinha para abelha, casinha para abelha, meus avós criavam cabaças e tudo mais. Hoje após eu me tornar um meliponicultor, eu quero que vocês acompanhem uma transferência de uma caixa modelo ímpar, uma caixinha de jatai que eu tenho aqui, para uma casinha de jatai. Beleza? Não esquece de dar aquele like, de curtir o canal e compartilha, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês hoje o que é uma casinha para abelha. Isso aqui é uma casinha para abelha. E eu quero que vocês acompanhem a transferência daquela caixa modelo ímpar para essa caixa modelo ímpar. Pode dar uma olhadinha aqui dentro. É uma caixa modelo ímpar. Porém, essa sim é uma casinha para abelha. Vamos se chamar de mansão para abelha. Tá bom? Então, a gente visando uma melhor qualidade de vida para as nossas abelhinhas, vamos fazer essa transferência aqui dessa jatai. Tetragonista angusta. Difícil para falar, né? Segue aí, hein? Acompanha aí. Vamos lá, hein? Vamos ver como é que está isso aqui. Vou colocar bastante alimento aqui. Está vendo? Muito alimento. Vou ver se esse módulo aqui servir ali. Eu já coloco só esse módulo ali. Se não der, a gente faz de uma outra forma. Preparado aqui. E eu creio que não vai dar. Então, a gente vai tirar. Nessa parte da melgueira aqui. Aqui é só a melgueira. Deixa eu ver se aqui tem parte de linha aqui. Parece que não. Vamos destacar aqui para a gente ver. Olha aí que maravilha. Sem destruir nada. Vamos que vamos. Para sacar todo esse bloco aqui. E levar para a mansão das abelhas. Vamos lá, hein? Vamos passar para a mansão delas. Não requer prática nem tão pouca habilidade. Qualquer criança faz. Porém, primeiro tem que fazer um cursinho com a gente aí, viu? A transferência já está aí. Ou de qualquer outra. Vamos lá. Ver se a rainha está aqui. Não, a rainha não está aqui. Olha lá dentro. Vamos colocar ela na nova casinha dela. Opa, maravilha. Vamos colocar essas abelhinhas novas aqui dentro. Pronto. Transferência realizada. Vou colocar essa melgueirinha aqui. Prontinho. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Para elas reconhecerem o local dela. Para elas saberem que aquela casinha ali, aquela mansão ali agora, é onde elas vão morar. Olha o pito de entrada delas aqui. O pito de entrada delas agora vai ficar onde? Aqui, ó. E elas vão reconhecer isso aqui como a nova moradia delas. E está pronto. Só isso. Vamos colocar no local. Deixa eu ver aqui. Tem umas abelhinhas novas aqui ainda. Deixa eu tirar essas abelhinhas novas aqui. Peço para vocês dar aquele like, aquela curtida, seguir o canal para fortalecer isso aí. que está bom. Vamos. Vamos, meninas. Prontinho. Sem matar nenhuma. Vamos que vamos. transferência realizada dessa já está aí. E agora elas vão para o local dela, onde elas estão. Olha como é que está bonito aí. Bem movimentado. Que bom. Não esquece de dar aquele like, de curtir o canal, de compartilhar, porque só assim a gente vai vai estar divulgando o serviço incrível dessas polinizadoras. São abelhas incríveis, elas já estão aí. Tem todo o território nacional, no Brasil inteiro. de apoca e achuí e a gente vai achar essas meninonas aí trabalhando. E agora elas estão de casa nova. Agora sim eu posso falar. Isso aqui é uma casinha de jatai. Porque até então elas estavam aqui, nessas caixas modelo ímpar. Não que sejam ruins. Porém, eu quero que quando eu apresentar essas meninas para vocês, quando eu levar aí para vocês conhecerem, eu vou falar, vou levar a minha casinha de jatai aí para vocês. Tá bom? Não esquece de dar aquele like, de curtir o canal e fortalecer aí. Tá bom? Tchau, obrigado!